Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama, trazendo mais Santos para vocês. E olha as informações. Miguelito volta ao Santos após brilhar pela Bolívia e aguarda minutos prometidos por Carilli. E mais, chapéu no Santos. Time da Europa abre os cofres para fechar com São Paulo, um clube gigante e está disposto a arrancar a possibilidade de São Paulo e comandar o Santos na próxima temporada. Vamos saber detalhes destas informações neste vídeo. Mas antes eu peço a você, meu amigo, torcedor do Peixão, te inscreve no canal, dá joinha, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo. O meio-campista Miguelito está de volta ao Santos após mais uma data FIFA a serviço da Bolívia. E mais uma vez ele retorna ao clube com a expectativa de ganhar mais oportunidades, mais minutagens no time principal. A discussão sobre a pouca utilização de Miguel na equipe, o Miguelito, na equipe profissional do Santos, se intensificou nas últimas semanas. Principalmente após o belo gol marcado pelo Garoto na vitória de 1 a 0 da seleção da Bolívia sobre a seleção colombiana pela nona rodada das eliminatórias sul-americanas. O boliviano soma apenas 54 minutos disputados pelo Peixe na Série B do Brasileirão. Porém, este cenário promete se alterar em breve. Isso porque o técnico da equipe Alvinegra, o técnico Fábio Carilli, garantiu em uma entrevista coletiva recente que Miguel, o Miguelito, terá mais minutos nesta reta final aí da segunda divisão. A baixa minutagem do meia, inclusive, gerou uma polêmica recente no Peixão. Também, em uma entrevista coletiva, o experiente jogador Giuliano, meia do Santos, chegou a dizer que faltava intensidade ao boliviano. A declaração, porém, não pegou bem entre torcedores. Após a derrota para Chapecoense na Arena Condá, o técnico do Santos, Fábio Carilli, defendeu Giuliano e pediu paciência ao Santista sobre Miguelito. O jogador, entretanto, espera receber os minutos prometidos pelo treinador do Peixão. Um dos destaques das categorias de base do Santos, Miguel Terceiros vive uma temporada de altos e baixos. Após um bom rendimento na Copinha, ele alternou entre o time principal e o Sub-20, mas ganhou holofotes por suas atuações com a camisa da Seleção Boliviana. Por lá, ele já tem três gols marcados. É um dos goleadores das eliminatórias, inclusive, sendo diretamente responsável por vitórias que colocaram o país na zona de repescagem para a Copa do Mundo de 2026. Por isso, mesmo com pouco espaço no Santos, o atleta de 20 anos apenas segue sendo convocado pela Bolívia. Miguelito chegou ao Santos em 2018 por meio do projeto Bolívia, mas ainda não vingou nos profissionais na equipe de Fábio Carilli. No total, ele disputou 13 compromissos pela equipe Alvinegra. Ele vive a expectativa de mais oportunidades no time que encara o Ceará na próxima terça-feira, na Vila Viva Sorte, às 19h, pela 33ª rodada da Série B. Apesar do revés em Chapecó, o Peixe ainda é o líder da 2ª divisão com 56 pontos, mas pode perder a ponta da tabela ainda nesta rodada, caso o novo horizontino vença o Mirassol neste sábado. E a outra informação importante do dia, Chapéu no Santos. Time da Europa abre os cofres para fechar com São Paoli, um clube gigante está disposto a arrancar a possibilidade de São Paoli comandar o Santos na temporada de 2025. Um time gigante da Europa está disposto, portanto, a abrir os cofres e contar com a chegada de São Paoli armando uma rasteira no Santos. A situação de Carilli está bem delicada no alve negro praiano e tudo indica que ele não seguirá no comando da equipe para a próxima temporada. Informações do portal ESPN informam que há um clube espanhol interessado na contratação de São Paoli. O clube em questão é o Girona. Girona, que participa da La Liga, que pertence ao gigante Grupo City, um dos grandes investidores do futebol mundial. Inclusive, no Brasil, ele comanda o Bahia. Mais de um ano desempregado, o técnico argentino está desempregado desde 2023, após perder a Copa do Brasil para o São Paulo, quando estava à frente do Flamengo. Mas também é responsável por uma das últimas grandes temporadas no Santos, que foi vice-campeão brasileiro no ano de 2019. Por conta disso, desperta o interesse na diretoria de Marcelo Teixeira a tê-lo de volta para a temporada de 2025. Porém, terá que ganhar a disputa contra o Girona e na questão financeira será bastante complicada. São Paoli já trabalhou na Espanha, já tem experiência na Europa, ainda, segundo informações da ESPN, a proposta do Girona é bastante sedutora e a questão salarial se equipara ao que já recebeu no Brasil. Vale lembrar que o treinador já trabalhou na Espanha, no caso, ele treinou o Sevilha por duas vezes, inclusive treinou o Ganso na época, quando trabalhava na Europa. Em sua segunda passagem, acabou demitido após lutar contra o rebaixamento, mesmo com um time que sempre brigava pela Europa League. Ainda não tem nada certo, mas agora o Girona pode ser uma pedra no sapato do Santos que quer contar com o argentino para a próxima temporada. Carilli na corda bamba, apesar de estar aí na liderança da Série B, os torcedores estão aí insatisfeitos com o trabalho apresentado por Fábio Carilli. No último jogo, o Santos perdeu de 3 a 2 para a Chapecoense, que está na segunda parte da tabela, não está bem a Chapecoense na Série B, e isso irrita os torcedores do Peixão. Aliás, pode perder a liderança no final de semana, como eu falei antes, em caso de vitória do Novo Horizontino contra o Mirassol fora de casa. Por conta de tudo isso, é pouco provável que Marcelo Teixeira siga com Carilli no comando do Alvinegro Praiano na Série A em 2025. O Santos sonha com a contratação de Jorge Sampaoli para a disputa da Série A em 2025, já que Carilli vem sendo muito contestado. Porém, terá que ganhar essa disputa aí contra o Girona, grande time da Espanha que pertence ao milionário Grupo City. E qual a idade de Sampaoli? Jorge Sampaoli, que no Brasil tem passagens aí pelo Santos, Atlético Mineiro e Flamengo, está com 64 anos de idade. É muito conhecido pelo seu jeito agitado na beira do gramado. E você, torcedor do Peixão, o que você acha em Sampaoli no Santos é uma boa? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal, Roberto Kodama, você sabe tudo sobre o Peixão. A todos, muito obrigado. Joinha sempre, hein? Não esqueça do joinha. Beijo no coração e fique com Deus. Te 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 E aí